O assunto vai representar a nossa Eman, de um cumbre assim aqui, em todo caso, a mim como primeiro-ministro do meu país, não me não permiti, me guardo, eu te resgáculo, de papia, quando a gente vai mandar um representante para representar o reino holandês. De caso, não há aqui, ora a papia é de uma organização, uma das associações das Américas, OAS, bom, tá manda, bom, tá vai, para voar-se e profilar, com esse chiquito de 444 quilômetros quadrados, quando a gente vai colocar o bloco. Eu vou parar aqui, e é um grande highway, que tem entre todos os países grandes, Norte-America, Zóde-America, com a economia, todos os países que tem, ah, e a Zóde-America está empurrando, economicamente, tem um fator positivo, um porcentagem positivo, então agora que não se acolhe mais de estar presente, e não nos liga a costa, que por surgir, agora todos os governos, não tem um outro. para o outro, não, é, obviamente, é o doido do que o governo aqui, não sabe, bom, para Corçou, localmente, não sabe, não sabe, com o que é que tem que exercer, para o outro não ser bem-estar, mas agora aqui, geopolíticamente, regionalmente, não sabe, como importante, tanto, um, assim, esse acto de presença, não é um cumpre, maneira de som, que está tomando lugar, nem momento, aqui na Panamá. E, sim, a gente fala de, por exemplo, o laço, não, comercial, empresarial, etc., é, mas não tem de ponta, agora, a gente fala, que não é, nós, para propagandar, nós, e tipo de coisas assim. Claro, e, uma primeira coisa, que a sociedade, que há na Panamá, que é o país, é, líder, a firma, um joint agreement, de World Trade Organization, que é tratado, não, de trade, de comercio, então, onde é, primeiro, que o senhor, que o senhor, que o senhor, tem de, e acaba, de, a cumpre, que arranca, a sala, aí, na Panamá, que, sim, então, é, com a equita, o qual, que, tem reunião, com um, com um, de outro, um, país, vou, assim, discutir, agora, que, tem, um, 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 para buscar para o povo de Corçó, sem, minuto, não, colômbia, vai, cinta, papia, com o Santos, minuto, e, de, guatemala, vai, com o presidente de Guatemala, minuto, e, de, panamá, vai, com o presidente Álvaro, mita, topa, não, tur, junto, passou, nos tur, tem, cumbre, séptima cumbre, é, aqui, tem, momento, que, tem, como, primeiro-ministro, um, um, tem, o, bom dia, botar cinta com o seis, e, presidente, aqui, para, o, papia, tem, manan, corçó, cu, e, pa, is,